Olá a todos, gostaria de pedir para vocês, quem puder dar uma força, quem estiver gostando do canal, dá uma força. É a primeira vez que eu peço, na verdade, eu nunca gostei de pedir, mas dá um like, compartilha, o que vocês puderem fazer. Então vamos começar, para o que interessa. A princípio, essa primeira cantoria, ela é exatamente o final do festival. E com o Valditelles e Sebastião da Silva. Eles vão começar com sete linhas. É outro detalhe também, que serve para vários vídeos. Em muitos vídeos que eu coloco, a primeira parte da cantoria, geralmente é a mais fria. E ele vai esquentando à medida que o tempo passa, como se fosse um jogador de futebol, primeiro faz um aquecimento. Então, eu sugiro a vocês que assistam até o fim. Em último caso, que não esteja gostando, passe um pouquinho o vídeo para frente. Porque sempre as segundas cantorias são mais fortes, são mais eficientes, são mais ricas. Também exigem muito mais. Como essa também, de Valditelles e Sebastião da Silva. Que começam com as sete linhas, mas culmina com um coqueiro da Bahia sensacional, que é para explodir a plateia. A segunda cantoria, a gente vai ter o Gago do Joazeiro, Silvio Grangeiro com Ismael Pereira. E a parte também principal dessa cantoria, também como eu falei, é a segunda parte dessa cantoria. A primeira também é excelente, mas a segunda parte é um quadrão mineiro fantástico. Quer dizer, é o áudio, é o ponto principal que eu acho, mais interessante que eu acho. A terceira, temos Zé Cardoso com Mocinho de Passilha. Então eles vão cantar Artista em Fim de Carreira. Vão falar sobre o artista em Fim de Carreira. E para depois, geralmente a parte que quase todo mundo, quase todo apreciador da cantoria gosta. Que é o desafio. Então é um morão de sete linhas. Esse morão se caracteriza por isso, por ser um desafio. Então vai provar a habilidade do poeta. Que vai se destacar exatamente com essas ofensas recebidas. E ter a resposta na ponta da língua. É isso aí. Bom proveito, muito obrigado por tudo. Muitas felicidades e fico muito feliz com todos vocês. Tchau. Vamos trazer agora esta dupla fantástica de Valditelles e Sebastião da Silva. Eles vão cantar, infelizmente, a despedida do 32º Festival de Violeta do Norte e do Nordeste em sete linhas. Despedida aí com Valditelles e Sebastião da Silva em sete linhas. Valditelles e Sebastião da Silva. Façamos o encerramento desse grande festival. Onde se mostrou grandeza e o talento cultural. Com toda a realidade agora fica a saudade no peito do pessoal. Trinta e dois nesse local e espero que os trinta e três. Deus me dêem o privilégio de estar aqui outra vez. Vim para o mesmo recanto cantando no mesmo tanto e rindo com todos vocês. Eu agradeço a quem fez esse festim atrativo. De cantar tenho razão, de chorar tenho motivo. Com riqueza, base, plano, adeus até para o ano, se eu ainda for vivo. Por enquanto ainda estou vivo como um poeta louçã. Tido perante a plateia um repetista titã. Mas estou sentindo dó porque Manoel Filó vai enterrar-se amanhã. E Manoel eu fui fã que era um poeta querido. E ontem a noite faleceu por um infarto abatido. E nessa oportunidade canto sentindo a saudade do poeta falecido. Meu coração está doído, digo a esse, digo a aquele. Como eu não estou presente no caixão olhando ele. Vou cantar sentindo pena e digo ao teatro de arena. Que é a despedida de Deus. Amanhã rezo pra ele com justos objetivos. Que Manoel foi para nós um dos vates emotivos. Com o orde do galileu rezo para o que morreu e canto para os que estão vintos. Todos os objetivos findam na última partida. Do jogo que a morte ganha quando chega a despedida. Mas também não foi surpresa. A morte é a única certeza que nós temos nessa vida. E se faz a despedida dessa plateia divina. Encerramento da noite da cultura nordestina. Por tudo que a gente fez. Um beijo a todos vocês. E obrigado Teresina. É a festa nordestina mais bela que a gente tem. Por isso é que a gente canta. E por isso é que o povo vem. Mas está na última hora. Fiquem com Nossa Senhora. Que eu vou com ela também. O doutor Pedro está bem. João Claudinho está em paz. Todos amigos alegres. Um dos grandes festivais. Plateia rica e modesta. Nessa mais bonita festa. Que todo o nordeste faz. Enquanto vivem em paz. Essa dupla nordestina. Pedro Ribeiro e seu João. Que com a gente se afina. Sei que aqui nesse local. Não vai faltar festival. Pra o povo de Teresina. Obrigado Teresina. Que aplaude tudo que eu digo. Fiquem aqui com Jesus. Que eu com Jesus também sigo. Minha história está correta. Se eu não sou grande poeta. Mas posso ser grande amigo. Só basta ser seu amigo. Já é um prazer que tenho. Desenvolvendo da mente. O meu verdadeiro empenho. Sei que o povo grita viva. Não sou cadeira cativa. Mas ele chama. Deu bem. Eu muito orgulho. Tenho que vir de competir. Cantar e me apresentar. Fazer o povo sorrir. E com esse pessoal. Venho a esse festival. Enquanto Deus consentir. E essa criança sorri. Meu Deus, que criança bela. Sentada na nossa frente. Eu fiquei olhando ela. Parece um anjo. Eu lhe juro. E o adepto do futuro. Eu vejo na face dela. O menino com cautela. Grita, aplauda e se distrai. Vai pra ouvir cantoria. Pra lugar que o pai vai. Escuta e fica vibrando. Isso é o filho expressando o sentimento do pai. Caldino também é pai. Caldino também é pai. Fez do pau com apogeu. Nasceu lá na Paraíba. E mudou o terreno seu. Deixou o sertão da gente. E foi esse o maior presente que o Piauí recebeu. Quem aqui compareceu. Sentiu a doce magia. Volta pra casa com a alma. Transbordando de poesia. Sentindo na alma o gosto lágrima. Descendo no rosto e peito. Sentindo alegria. Juro que aqui nesse dia. Mostrando esse puro artigo. Se o meu coração tivesse dois corações como amigo. Se fossem dois de uma vez. Um eu dava pra vocês. E levava o outro comigo. Doutor Pedro, meu amigo. Grande criatura humana. Obrigado pela festa tão bela e tão superana. Povo bom e genuíno. Obrigado, João Caldino e Dona Maria Viana. Dona Maria Viana, como criança de toca. Eu vou dizer pra senhora. Eu vou dizer pra senhora. Pra vir a vontade é louca. Pois acredite em Valdir. Que na hora de sair. A língua trava na boca. Não é a amizade pouca. Que ela tem pela gente. Ela escuta poesia. Bata e palma. Chora e sente. Os olhos derramam a planta. E aplaude quando eu canto. E reza quando eu tô doente. Venha chorar com a gente. Eu sei que a senhora vem. Venha que eu quero provar. O quanto eu lhe quero bem. Venha pra me abençoar. Ela não me levou ao altar. Mas é magrinha também. Minha Rita também vem. A essa terra querida. Que é minha legítima esposa. Dona da minha guarida. Vem ouvir nossos artigos. Vem como eu tenho amigos. Da esluxada da vida. Doutor Pedro a despedida. Deixa o coração doente. A alma volta sentindo uma febre intermitente. Volto pra minha cidade. Doze meses de saudade. Não tem coração que aguente. Subiu e chegou na frente. Nosso mestre é neleano. Nele entregou um papel tão belo e tão superano. Este aí entre vocês. É esse o maior freguinho. Que é que vale todo ano. É triste passar um ano sem vir pisar nesse pó. Fiquem nessa capital que eu volto pra Mochotó. Mas fico aguardando o dia que as aves da poesia não moram num ninho só. Vou voltar pra Mochotó. Vou voltar pra Caicó e fica aguardando outra vez. Em nome de Deus eu digo muito obrigado a vocês. Esse festival de plano em vez de ser todo ano devia ser todo mês. Vou dar adeus a vocês. Vou dar adeus a vocês e do palco tenho que ir embora. Se homem nunca chorou, agora um poeta chora. Eu parto entre com fé em Deus e quero deixar para os meus um adeus e irem embora. Mas antes de ir embora, como ontem eu também faço. Esse povo sem fracasso vai cantar conosco agora. O senhor e a senhora cantem aí com alegria. Eu vou pedir pra vocês cantarem junto da gente Que é pra ficar diferente esse coqueiro de agora Se quem tem saudade chora, eu vou chorar nesse dia Quero ver meu bem agora A noite ficou curtinha, o tempo passou depressa Agora o que interessa é o poeta ir embora Fiquem com Nossa Senhora servindo de companhia Se quer ir mais eu, vambora Vou desarmar minha banca, vou guardar os meus CDs Os eu vendi pra vocês e os outros eu levo agora Fiquem com minha sonora que é pra lembrar todo dia Se quer ir mais eu, vambora Que é ir mais eu, vambora Que é ir mais eu, vambora Que é ir mais eu, vambora Palmas, muito obrigado Os agradecimentos especiais a toda essa plateia imensa Em nome do Ministério da Cultura Da Prefeitura Municipal de Teresina E dos Armazéns Paraíba O nosso 32º Festival de Violeiros Fica aí marcado Como sendo o começo do 33º Para o ano, se Deus quiser Muito boa noite e muito obrigado Obrigado. Os problemas tão delicioso chegam simultaneamente A catarata no olho, a piorreia no dente Até na boca a comida deixa o sabor diferente Fica pra trás e pra frente da maneira de borracha Geme quando se levanta, dói quando ele se agacha É ter sossego e não tem, a sua saúde não acha Todo mês paga uma taxa ao sindicato rural Nos dramas da cada o que se é tratado como antigo Derrotado no desprezo de neto, filho e amigo E vitorioso nas chances de ser levado ao abrigo Pra se livrar de perigo manda fazer um bastão A mão segura na dobra, o pé do bastão na mão Faltando força na perna, o velho não vai no chão Na prima sem solução, cada um tem mais de cem Quem deu e vendeu saúde, pergunta quem vai e vem Quem é que tem pra vender, mas ninguém sabe quem tem Na vida do vai e vem Na vida do vai e vem, era a realidade Tornou-se um jornal antigo na gazeta da saudade Guardando velhas lembranças do tempo da mocidade Cansar-se e debilidade vem ao lado da lordose Tosse, asma e diabetes e a osteoporose Sem contar que todo idoso traz sujeito uma tomose Se ainda não pensa em rose, mas tem a mente assada Reza a boa da noite, se aoda na madrugada Lembrando o primeiro beijo da primeira namorada É na idade avançada que a hipertensão avança Muda o sexo quando gela, muda a mente quando cansa E todos responsabilizam o tempo pela mudança Música Se eu tivesse a confiança de Deus e sempre promovo Se eu mandasse no mar, no céu, na terra e no povo Ajeitava todo velho pra ficar novo de novo Ele lamenta pro povo que a idade é cruel Gasta sempre com remédio, com feira e com aluguel Não gasta mais com bebida, camisinha nem motel Almas, passivo, grangeiro e Ismael Pereira Eles voltam agora cantando o quadrão mineiro Música João Claudinho é nordestino que gosta do nosso hino E Luiz Gomes, menino, ele veio bem ligeiro Música Abandonou Cariri, o sertão que é bem ali Fez residência aqui pra ouvir quadrão mineiro Música Eu sou do Ariri, mas vim para o Piauí Estou muito bem ali Deus me fez bom violeiro Música Nossa festa é uma joia Eu ando, o povo apoia E volto pra minha pipoia Andando o quadrão mineiro Música Seu João dormiu em pipoia O iraúna era joia O povo que lhe apoia E seu joga que foi vaqueiro Música Deixou tudo para trás O terreno dos seus pais Que eles não existem mais Ouvindo o quadrão mineiro Música O festival de artais Ele gasta seus reais Valoriza muito mais O atador violeiro Acioneiro e seresteiro Chegana e tudo canta E essa festa é mesmo santa Ouvindo o quadrão mineiro Seu João Galdino Se encanta no som da nossa garganta Que ele gosta de quem canta Ajuda e dá o dinheiro De muito tempo ele vem A Elvaristo quis bem Cantador de Santarém Que cantou o quadrão mineiro E seu João só faz o bem Sem discriminar ninguém O valor ele tem Jesus benze o tempo inteiro E ao doutor Pedro Ribeiro Nessa festa colorida Tem quatro alunos de mil de vida Cantando o quadrão mineiro Outra pessoa querida Que jamais é esquecida A madrinha conhecida É a mãe desse violeiro Dona Maria Viana É uma figura humana Nos ama toda semana E escuta o quadrão mineiro Nessa festa soberana Quatro dias na semana O poeta não se engana Canta livre o tempo inteiro Na forma de um passarinho Na construção do seu ninho Acompanhado ou sozinho Ouvindo o quadrão mineiro Agora eu canto no pinho Igual um pássio no ninho Mas logo amanhã cedinho Parto do Silvio Grangueiro Lembrando o povo e a cena E eu vou morrendo de pena No teatro de arena Que cantei quadrão mineiro A noite não tá serena A hora eu fio opiena E o filho e Deus ordena Em regresso pra Juazeiro E esse irido povão Se eu não levar na mão Mas levo no oração Antônio quadrão mineiro Eu sinto em cada mão A palma com emoção Na nossa apresentação Um verso ainda tem cheiro A poesia ainda brota A gente ainda ganha nota Que eu não vou contra a derrota Cantando o quadrão mineiro Falta em mim Ninguém não bota Eu não gosto de lorota Sou legítimo patriota Sou atador brasileiro Meu Brasil de Pindorama E a plateia me ama Vivo bem tenho programa Pra atar quadrão mineiro Quero através do programa Mandar meu verso de chama Para o povo que ama O verso do violeiro O saco lá no micó Onde o povo está só Ouvindo que arrocha o nó Cantando quadrão mineiro Palmas aí para Esmael Pereira e Silvio Grangeiro No trigésimo segundo Festival de violeiro No norte e nordeste Vamos chamar Zé Cardoso e mocinha de passira Geraldo Nunes e Antônio Joaquim Para aguardar a vez Vamos chamar Sebastião da Silva Com Valdi Teles também Depois do programa Depois do festival Recupere as energias perdidas No colchão Onyx Tecnologia do prazer Trigésimo segundo Festival de violeiros É patrocínio do Ministério da Cultura Prefeitura Municipal de Terezina E Asmazéns Paraíba Zé Cardoso e mocinha de passira Mocinha pensando bem em arte Mocinha pensando bem em arte Neste fim de carreira Não aparece um contrato Que dê pra fazer a feira E fim de esquecido por quem E foi lembrada a vida inteira Por isso que a violeira Construiu o seu lazer Uma chapa pra refúgio Muita fruta Pra comer Que é pra quando Ficar velha Não encantar Sem poder Depois de envelhecer Ninguém quer seu endereço Vai completar sua vida Levando Quando tá no sofrimento Não tem comida no prato Um grilo Eu estou Eu estou me preparando Para não ver tempo Fim de batalha É assim Que além de ter solidão Não fazendo economia Não fazendo economia Só olha pra vida Só olha pra vida dele E a sua Fica pior Quando rasga o paletó Quando rasga o paletó Tem perfume Mas não cheira Se tem sapato É furado A roupa Vira poeira Essas coisas aí Só chegam Se tem sapato Quando é no fim De carreira Pinto viveu na trincheira Fez do seu pinho pistola Viveu uns noventa anos Do produto da viola Se fosse vivo Vivia sem querer pedir esmola Se o mundo é uma escola Que for eficiente Faz a sua independência Tem que ser inteligente Que pouca gente no mundo Vai sentir pena da gente Manoel Pedro Clemente Que foi grande na cultura Mansão em Belo Jardim Muitas casas na Ibura Mas ainda comprou terra Pra servir de sepultura Zé Cardoso Mocinha de Passilha agora E Mourão de Sete Linhas Mourão de Sete Linhas Vamos lá O Mourão é tradição Da cantiga de repente Se tiver disposição Dê um pulo em milha frente Mourão de Sete Linhas Mourão, Mourão de Sete Linhas Mourão de Sete Linhas No chicote Mas eu vou lhe dar um bote Do jeito que a cobra dá Mato no primeiro mote Se vier de lá pra cá Pra quem a ira não cresça É um trovão na cabeça E um ferro no calcunhar Você pra mim açoitar Pode esconder seu cipó Mas eu vou lhe amarar Como essa do gogó Eu já disse a João Lourenço Que tanto em moça E eu penso que tô batendo em vovó Eu sinto que este arigó Trabalha sem confiança Hoje aqui eu canto só Não gostei desta mudança Vou decorar umas quedas Pra ver se dobra as moedas Para engordar a poupança Tego tudo na lembrança Pra cantar até o fim Quando corre muito cansa Já está achando ruim Falta de sorte é comum Pegaram esse gíri-mum E botaram perto de mim Pegaram esse cabra ruim Que suspira, gêmea e chora Antes de chegar no fim Pede até pra ir embora Antes da segunda-feira Arrancaram uma carreira E trouxeram pra palco agora Achou bobina da fora Da cama e do meu lençol Sua cama e a espora O caminho um caracol Seu calcã na minha ranha Sai daqui saco de banha Que eu tô com colesterol Bem depois do arrebolo Tudo que eu posso dizer Sua boa de ruxilão Pegou minha por recém Pois então faça um esforço Sai daqui saco de osso Que a terra não quer comer Eu não vim pra lhe bater Mas hoje eu estou obrigado Você é quem vai morrer E o caixão já está comprado Desde essa brincadeira Arranjaram essa caveira E colocaram do meu lado Olha ele deslocado Cantando mentira pura Eu tô cantando a seu lado Você dizendo loucura Eu estou vendo que Zé com banho Com osso chama filé E com filé chama gordura Aplausos aí para Zé Cardoso Mais um